Precisa de atenção ao color branco do vestido do exorcista. Então, isso é 100% provável e visível evidência. E isso é o original, agora afetado pelo fenômeno Unimundi Effect e Blurred Blue. Então, isso é 100% provável que isso mudou pelo Unimundi Effect e Blurred Blue, porque nós temos na casa dos estúdios Universal, em Los Angeles, uma cópia desta cena com o vestido branco, que é o resíduo da vida. Muito obrigada.